Hoje é o último dia útil que os bancos abrem aí neste ano, o expediente será normal até as 4 horas da tarde para todas as operações. Amanhã, dia 31 e também na quarta-feira, dia 1º, agências fechadas, viu? Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, orienta que as pessoas usem aí canais alternativos de atendimento para fazer as transações, e outras ações, inclusive financeiras, como internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e também correspondentes bancários. Cardês e contas de consumo, por exemplo, água, energia, telefone, vencidos no feriado, podem ser pagos sem multa no dia 2 de janeiro. Mas não tem que se preocupar, normalmente as empresas já fazem ali o cálculo para isso, já alteram a data de vencimento baseado no calendário de fim de ano. Então aproveita, não vai ficar correndo desesperado, paga tudo para você conseguir fazer a virada do ano com tudo em ordem, tudo em dia, combinado?